Tudo bem pessoal, vamos aqui continuar com a nossa listinha de Rigging a ser criado por personagem Leonardo. Aqui a gente viu que o Ribbon Flips a gente já corrigiu, pode ser que precise corrigir, pode ser que não, então fiquem à vontade de às vezes ver se o Rig está funcionando ou não direitinho pelo cálculo que foi criado. Aqui no Ctrl Shapes, quando eu tenho essa lista para ser feita do nosso Rigging, Ctrl Shapes para mim significa mudar as formas dos controles. No caso, a gente precisa mudar as formas dos controles se eles forem difíceis de serem selecionados os controles que ele já foi criado para o nosso personagem. Normalmente, vou fechar aqui só para facilitar a gente ver um pouquinho maior, normalmente os controles vêm bem bonitos para o personagem, mas às vezes não. Então o que eu costumo fazer é, por exemplo, mostrar só os controles e o nosso render, eu dou uma visualização só neles, que aí a gente não vê nenhum joint, não vê nada para atrapalhar. A forma que eu trabalho aqui é mostrando, selecionando somente curvas e aí a gente seleciona aqui agora os nossos controles e coloca eles num tamanho mais bonito assim para se trabalhar. Por exemplo, aqui eles estão com ainda grandes aqui nessa lateral, a gente pode pegar o nosso escala, colocar por objeto, por exemplo, aí a gente consegue escalar os dois lados simultaneamente, está vendo? Para deixar as curvas como um aspecto um pouco mais fácil de serem manipuladas pelo animador. Então a gente pode pegar essas daqui, que são as curvas, diminuir aqui um pouquinho o tamanho delas, poderia até mesmo colocá-las um pouquinho mais para fora, deixa eu ver aqui, eu coloco isso aqui um pouquinho para fora, esse daqui também um pouquinho para fora, ok? E o que a gente vai fazer agora é deixar o seu rig um pouco mais, mais com uma cara mais bonita, né? Digamos, para facilitar o trabalho do do animador, é... fazer um... ficar mais feliz usando seu rig, vamos dizer assim, que ele vai selecionar os controles mais fáceis, por exemplo, esse controle aqui da nossa cintura, está um pouco difícil dele selecionar. Então o que a gente faz é selecionar ele daqui, faz para baixo, que aí você pede só o shape que vai estar sendo selecionado, aí você muda para componentes e escala o componente, tá? Então isso daí é uma forma de selecionar um pouco mais fácil o nosso controle. Por exemplo, a mesma coisa no peitoral, se eu selecionar o peitoral, todos os filhos vão estar selecionados, então ao invés de selecionar o peitoral como transforme, eu faço para baixo, ele vai selecionar o shape, olha lá, a setinha para baixo no teclado, e aí eu venho o componente, só o shape selecionado e escalo ele, que é mais fácil de selecionar assim. Aqui, por exemplo, são os controles da clavícula, olha, está muito difícil de serem selecionados pelo animador, então eu seleciono os controles da clavícula e faço assim com eles, para eles irem para uma região mais externa aqui do nosso personagem, fica mais fácil do animador pegar elas, ok? Mesma coisa aqui para o controle da cabeça, seleciono o controle da cabeça para baixo, a gente coloca ele um pouco mais fácil de ser selecionado, com esse chapéu, porque o chapéu está um pouco grande, a gente põe assim e dá para selecionar um pouco mais fácil, ok? Vamos dizer que assim vai ficar mais legal. Isso, assim está bom. Outros controles que a gente precisa corrigir é o tamanho desses controles aqui, por exemplo, dos olhos, que eles estão muito grandes, a mesma coisa eu vou pegar só o shape e escalar eles, ok? Assim, opa, peguei ali algumas coisas que não precisava, por exemplo, esses daqui que são os controles que foram selecionados, vamos lá, escalar rapidinho, opa, ele deu um pulo ali, aqui, aqui está certinho, tá bom? Esses controles quadradinhos são para escalar o olho, depois a gente vai ver no personagem de cartoon, a gente usa muito isso, escalar o olho dá um efeito legal assim de personagem que fica assustado ou um jeito diferente de fazer uma pose, como eles falam mais appeal, é mais a atratividade no personagem, ok? Aqui a gente pega os controles da orelha, rapidamente seleciona, a gente já coloca um pouquinho menor nesse ângulo, opa, peguei o eixo errado, que é esse eixo aqui, beleza? Aqui, ó, a gente tem dois controles no canto da boca, são esses daqui, esses dois controles vão ser esquinados no cantinho da boca, provavelmente para esse personagem a gente não vai ver muito resultado neles, mas por causa do bigode e da barba, mas esses controles são interessantes para a gente ter como correção de lábio, principalmente o canto da boca, ok? Vou deixar assim, e vamos ver quem mais que a gente tem, tem aqui a mandíbula, que é esse controle aqui principal, esse controle eu vou selecionar e a gente vai pôr um pouquinho mais para a frente, para baixo, essa região de trás está muito longa, vou trazê-la um pouco mais para cá. Então é só ter paciência mesmo, pegar os controles, organizar, esse aqui é o controle do queixo, que é como se fosse um segundo mandíbula, né? Então a gente vai descer daqui um pouquinho, assim, tá bom? Ok? Vamos ver o que mais que a gente tem aqui nos controles para corrigir. É, a gente pode diminuir também o tamanho da perna, é só ter paciência, esse vídeo vai ser só corrigindo as formas, então se vocês estiverem já bem compreendendo o que é que eu estou fazendo, não precisa se preocupar em assistir até o final, não. Se vocês já tiverem experiência principalmente com rig, é só trabalhar o seu rig para ele ficar bem fácil do animador selecionar os controles e gostar de trabalhar com o seu rig, que não fica uma coisa nem feia e nem também muito difícil do animador poder trabalhar, ok? A ideia é sempre essa, é fazer um rig que seja bom para o animador, porque é o animador que vai usar, né? Então a gente tem que pensar nesse sentido. Aqui, ó, está bem legal para o controle da... aqui faltou o controle do pescoço, como eu já sei que o controle é assim, eu posso puxar ele, tá? Deixa eu ver o que mais que faltaria aqui, faltou o controle da bacia, que ele está escondido aqui, ó, esses dois. Então esses dois a gente pode trazer eles mais para fora, vamos ver o wireframe, vem para cá. Aqui a gente pode crescê-los um pouquinho, que eles ficam um pouco mais fáceis de ser selecionados, ok? Excelente! Mais uma nova forma de ver aqui os nossos controles, seria ver os controles FK. Então eu pegaria esse controle principal aqui, que é o controle Option Control. A gente tem aqui os atributos, ainda estão bagunçados, a gente vai corrigir eles, mas esse FK Blend a gente pode mudar e ele vira aqui o nosso controle FK, que a gente vai depois estudar junto, que seriam esses controles. Eu vou só diminuir esses daqui, ainda estão grandes esses últimos. Diminuir o tamanho deles, assim fica mais fácil para a gente trabalhar. Bom, eu acho que está tudo aí, o que falta agora é a gente ver os controles dos dedos. No caso a gente poderia pegar esse daqui e colocar aí cá, só para a gente começar a trabalhar. E os controles dos dedos são esses daqui, são essas falanges, onde a gente pode mostrar Show Control. Eu vou fazer para os dois lados dos dedos, pedir Show Controls. Isso daqui faz com que os controles da falange estejam visíveis, então nesse caso eles estão visíveis, estão bons. E eles também tem controles aqui na base, esses controles da base aqui, basicamente são controles para a gente manipular o início do dedo. Para o dedo fazer uma conchinha assim, ou uma coisa que é mais dobradinha, segurando uma caneca, alguma coisa nesse sentido. Então, esses aqui são os controles que a gente vai editar, por exemplo, pega dos dois lados e faz ele editar assim, com um menorzinho aqui, maior no X. E eu acho que está bom, dá para selecionar eles ali na base. E tem também um para um polegar, que é esse daqui da base do polegar. Então, seleciona ele, e esse daqui está quase acabando, só vai faltar depois escalar esses carinhas e passar para o controle de K dos dedos. Então, eu posso selecionar aqui esses controles principais dos dedos. E a gente vai mostrar neles, por exemplo, o nosso controle de, aqui, os dois lados selecionados, isso. A gente mostra aqui, e cai ficar blend, a gente coloca zero. Ele vai mostrar esses controlinhos aqui, que são os quadradinhos, que na verdade são os controles de IK. Ou seja, onde o dedo vai estar fazendo o pivô do IK. Na verdade, é uma coisa um pouco mais avançada de Higging, mas que vocês conhecem um pouco mais sobre IK e FK. Se não conhecem, estudem o nosso curso de Higging que tem no meu blog. É um curso simples do Sargento Gandra. Vocês vão ver lá que ele tem, eu explico tudo o que é IK, FK, um RIG manual que a gente cria do zero. O manual que eu digo é pela mão mesmo, sem usar scripts. E aqui, no caso, faltou a última correção do nosso shape, que criou esse tram aqui. Ele criou esse shape invertido aqui. A gente só escala ele desse jeito, que ele já vai ficar funcional para o nosso trabalho. Eu vou até colocar ele um pouquinho menor, eu acho que ele está meio grande, esses controles aqui. Não precisa ser tão grande. E a gente passa esse aqui certinho para baixo, selecionando só o shape, que ele não pega os filhos e a gente coloca um shape um pouco mais bonito, ok? Então, olha, os controles dos shapes, eu acho que são esses daí. Na próxima etapa, a gente já vai seguir com a nossa listinha, corrigindo um pouco mais o nosso personagem. Isso aí. Valeu!